Tem uma reportagem muito interessante agora, você é daquelas pessoas que trabalha demais, passa mais de oito horas dentro da empresa e ainda leva serviço pra casa, tem alguém na sua família que é assim, vive fazendo hora extra? Então, atenção pra essa pesquisa. A pesquisa mostra que fazer hora extra faz mal pro coração. Veja a reportagem, vamos lá. Cinco infartos em oito anos, apesar dos riscos, são números que Carlos entende como chances de vida. A gente acha que nada vai acontecer, que você é capaz de tudo, até um ponto em que o seu corpo fala assim, ô meu, não é assim não. Eu posso ir até aqui, se você quiser além, não vai ser, não vou conseguir te levar. Ele é assessor político, imagine só o estresse. Mesmo tendo um quadro familiar de problemas no coração, Carlos não cuidava da saúde e trabalhava demais. Eram de 16 a 18 horas diárias. As extras se tornaram quase que rotina durante 25 anos. Fazia viagens loucas, visitava oito, dez cidades por dia. Me alimentava mal, me alimentava precariamente. Era um café da manhã, era um salgadinho aqui, um salgadinho ali. Mesmo em casa, não se desligava. 24 horas. O sono não era um sono perfeito, era um sono muito quebrado, né? Você não tinha hora pra dormir. Segundo especialistas, quando ultrapassamos o limite de horas dentro da empresa, ou levamos trabalho para casa, aumentamos muito o estresse mental. Perdemos em qualidade de vida, alteramos o sono, a alimentação e a vida pessoal. Segundo um estudo feito em uma universidade do Reino Unido, quem faz muitas horas extras rotineiramente, aumenta em até 40% os riscos de ter problema no coração. Esse estresse mental altera o organismo e faz com que haja uma liberação de vários hormônios no sangue. Um desses hormônios é a adrenalina. A adrenalina, quando ela cai no sangue, ela estimula o coração a bater muito rápido, juntamente com outro hormônio, que é o cortisol. Aqueles que ultrapassavam as 11 horas diárias de trabalho, eram mais propensos a desenvolver fibrilação arterial durante os 10 anos seguintes. A famosa arritmia cardíaca, que pode levar a pessoa a infartar, ter um derrame ou até mesmo a morte. A bebida alcoólica, no uso mais rotineiro e crônico, pode causar um relaxamento, só que é um relaxamento falso. E um dos fatores de risco para as doenças do coração é também o álcool, que também vai contribuir para aquela arritmia, que pode ser fatal. A pesquisa analisou os dados de 85 mil pessoas que passavam mais tempo no escritório do que em casa. Algo que as empresas também devem se preocupar. O ser humano precisa de descanso, o ser humano precisa de lazer, o ser humano precisa de felicidade. Trabalho e dinheiro fazem parte da felicidade. Mas família, descanso, lazer também são fundamentais para a felicidade do ser humano. Só não precisa escapar por pouco assim como o Carlos, para entender a velocidade do corpo e fazer a mente acompanhar. Hoje eu trabalho dentro do meu limite. Eu vou até onde posso, faço um acompanhamento médico, eu faço atividade física. Eu estou contribuindo, estou devolvendo ao meu corpo aquilo que eu tirei dele lá atrás.